Bom, praga tem em todo canto, mas nas plantações os agricultores têm de lidar desde sempre e é um prejuízo incalculável. Esse problema ainda é vivenciado nos dias de hoje. Vamos ver. Na agricultura o agricultor tem as suas plantações e para mantê-las saudáveis é preciso ficar de olho nas pragas que aparecem em todas as épocas. O que mais está prorricando aqui a gente é, pelo menos nos pés de coco tem um negócio aqui, um acra que eles chamam o acra da rachadinha que cai muito, a gente tem muitos pés de coco, cai aqueles cocos já grandinhos é a plaga que mais está atacando essas plantas. O que é que faz para combater o acra da rachadinha? Rapaz, muita gente já disse que eu botasse o cal, vejo, fizesse umas coisas, umas caldas e como o meu coqueiro é alto aqui eu tenho dificuldade para fazer. Aí um cérebro também podia botar na raiz por baixo o calvídeo até quando eu for para o Pernambuco agora eu vou só encontrar para me botar trazer para botar no solo. Disse que é bom também para combater essas pragas. E as pragas em geral que atacam aqui as nossas plantações durante o inverno. A lagarta é o mais predador que ataca as pragas mais que ataca as nossas plantas. E também tem uma novidade agora que eu como agricultor aqui eu ainda não vi. Nós estamos no mês de outubro, de setembro para cá arranchou uma praga de uma lagarta nos pés de coqueiro que até eu pensava que era o cafanhoto que estava comendo. Aí quando eu analisei direitinho é largata, a largata está acabando nos pés de coco. Se você olhar, filmar direitinho nos pés de coco você vai ver o que elas estão destruindo. É raro a gente ver isso fora de época. Onde tem muitas plantações, atrai também muitos animais, insetos. E aí esses tendem a se alimentar. E aí onde estragam muitas vezes muitas frutas e até mesmo as árvores. Aqui as plantas frutíferas, aqui das plantações. Quando é animais mamíferos, como o preá e outros que aparecem, a alimentação é até mais pouca deles, se alimenta diretamente da fruta. Mas quando é insetos, aí vem de monte, vem como praga e ataca as plantações aqui. Como o caso da lagarta, que apareceu aí comendo a folha do coqueiro. Olha lá como está deixando o coqueiro. E aí para afastar ou diminuir esses animais que atacam aqui as plantas, é usado alguns métodos naturais que até nem matam esses animais. Apenas afastam essas pragas daqui dessa vegetação frutífera. E assim o agricultor pode estar preservando a natureza e tirando aí as suas produções daqui da sua área. Rapaz, a gente vê sempre nessa época o que mais consome aqui. É os predadores que vêm de fora. Como a gente trabalha com irrigação, nós temos o largato, que é conhecido pelo camaleão, que ele estraga muito as culturas. Nós temos o pré-á, nós temos vários tipos de coisas. Além do pré-á, também a gente este ano foi o excesso de rato, foi muito. A gente teve trabalho para ver. E sempre a formiga, que sempre aparece, sempre aparece nas nossas plantas também. Então, por se tratar de uma área de sombras também, os animais atraem muitos animais. Esses animais querem se alimentar e quando é muito, acabam botando a perder aí algumas frutas. É com certeza, mas a gente tem que trabalhar dessa forma, sabendo que os bichinhos vêm e a gente tem que acatar, que a gente tem as nossas árvores, a gente não quer destruir, tem que deixar os bichinhos comer também. Dá para a gente plantar, tirar a água da gente e sobrar para eles. A gente trabalha dessa forma. E para que os animais não estraguem tanto as plantações ou os frutos que são produzidos na terra, alguns defensivos são produzidos e aplicados. Mas o objetivo é espantar os seres vivos e não matá-los. A gente tem vários tipos de defensivos para combater. Na realidade, o defensivo que a gente faz, ele não mata. Ele apenas espanta ou enxerga, afasta, né? Na realidade, ele não mata, ele afasta. A gente sempre tem a cauda do ninho, o pessoal trabalha com alho para provarizar tomate, que a gente está produzindo tomate na nossa feira. Eu não tenho não, mas meus colegas têm. Sempre estão preparando o alho, fazendo a substância e aplicando nas coisas e estão combatendo. E várias outras coisas que o pessoal faz aí. Eu aqui mesmo, como a minha fruta, como você está vendo aqui, eu não uso praticamente nada. É só me desnulhar água e o esterco, né? Que eu trago das minhas ovelhas e boto nas plantações e mais nada. Mas aí muita gente aí tem esse defensivo, quem trabalha com a hortaliça, né? Que nem você sabe, mas faz parte da feira orgânica. A gente não pode usar veneno, aí eu trabalho sem munílios. Só algo e esterco, só. Pois é, rapaz. E a praga deu tudo ali na bananeira do homem, né rapaz? Interessante também o que ele falou, né? O importante é afastar e não exterminar. Essas pragas, elas têm também um sentido aqui na terra, né? Isso é uma função. E como todos nós temos, essas pragas também têm essas funções, né? É isso.